E aí galera, sejam bem-vindos de volta aí a mais Tomb Raider aqui no canal e vamos que vamos, a gente tá aqui nessas cavernas mó doideira aqui ó, devem tá um frio do capiroto e eu vou ter que entrar aqui ó, parece que tem uma tumba opcional aqui já. Cara, esses pulos sempre eu fico assim, será que vai dar pra pular ou não vai? Porque aparentemente você olha e fala, não vai, porque aparentemente você olha e pensa, não vai pular né, tipo você não, eu no caso né, e aí acaba que dá pra pular. Tem uma opção aqui, outra ali, dois caminhos, calma aí. Pera aí, rapidão, deixa eu dar uma olhada aqui. Se liga que esse broche é bonito. Deixa eu ver aqui também. Esse negócio de dois caminhos eu gosto de olhar com calma e ver se compensa né, e ou não, qual caminho seria melhor. Nossa, tô escutando o barulho de água de novo já. Opa, pera aí. Nossa. Que nervoso. Não, eu tô olhando aqui porque eu achei que eu não tinha aqui não. Então, é o caminho certo, eu achei que aqui seria a tumba. O objetivo que eu tenho que fazer é aqui mesmo, e a tumba opcional deve estar aqui ó. Vou voltar pra fazer essa tumba opcional. Essa parada ali ó, acho que é o que eu tenho que fazer mesmo. Peguei aqui. Ai, meu Deus, é um navio. Eu sempre fico na iminência de pular, porque eu penso que não vai dar pra pular. A distância minha aparenta sempre ser mais longe, sabe? Eu fico pulo na pulo. Show. Vamos, trem, roda. Let's go. Força. Eu acho que aqui sobe. Nossa. Eu vou ter que ir ali então. Deixa eu dar uma analisada aqui, pera aí. Não tem como subir mais. É. Por aqui não dá pra passar. Eu sei que sobe até aqui. Mas vamos descer e vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Ah, acho que eu entendi. Pera aí, vamos subir aqui, ó. Acho que tá pegando até ali, onde essa pedra tá. Aqui, ó. Ai, que medo, hein, meu Deus. Bem no alto, no meio do nada. Tem que ir. Agora eu pulo aqui, ó. Vamos ver. Desceu e... Vamos ver o que que dá. Aqui não sobe. Nossa, muito alto, hein, gente. Que isso? Ali não vai dar pra pular, certeza. Muito longe. Dei bobeira. Aqui, ó. Aqui que eu dei bobeira. Deixa eu girar essa parada aqui e ver o que que vai dar. Ah, desceu aqui, ó. Eu acho que vai funcionar igual a pedra do outro lado. Eu tenho que, tipo, girar. Deixa eu ver o que que acontece primeiro. Ela sobe de novo. Ah. Eu acho que eu entendi o que é que tem que fazer aqui. Ela desce aqui, ó. Vou rodar ela pra descer. E uma na mesma esquina da outra, tá vendo? Vou rodar bastante aqui pra dar um prazo bom pra eu correr aqui, ó. E aí eu tento chegar lá. E a gente quebra a parada ali, ó. E aí... Bem quebra a parada. Tô curiosa pra saber o que que é que tem aqui nessa tumba opcional, viu? E aqui, aqui? Nossa! Lateralzinho aqui. Pulou! Caramba, viu que... Tanto de coisa. Ó, o mapa atualizado. Vamos olhar o que que tem aqui. Esse codex detalha as técnicas de arquitetura dos foes do Império Byzantino. Olha... Habilidades ancianas. Mais uma conquista, ó. Vou ter que ir nessa loja pra olhar com calma esses... Cartões aí, crédito, né? Que eu ganhei numa... Tipo numa loja que tem. Tô curiosa já. E eu tô jogando diretão, então não tô tendo... É... Na verdade, não tô indo lá pra olhar as opções. Sempre aquela iminência. Dá pra pular ou não dá? Cara, eu achei que não ia... Não ia pegar aqui, não. Já ia cair e morrer de novo. Agora sim, a gente vai ter que entrar aqui naquela... Naquele lugar que tinha aquela água lá... Trevosa, de frio. Sei que o negócio aqui é tenso. Pera aí. Só pra confirmar se eu tô indo certo, né? Let's go. Vamos andar mais rápido aqui. A questão é que... Tipo, vai dando agonia também. Porque ela tem um tempo de respiração... Comum, né? Igual um ser humano. Então a gente fica, meu Deus. Eu vou perder o fôlego, eu vou morrer. Eu fico nervosa junto com ela. Tipo, quase morrendo afogada. Ó, aqui. Vamos subir aqui. Ó, tá chegando ali. A luz no fim do túnel. Ah, instalação soviética. Provavelmente vai ter gente ali, mas com um combatezinho. Até então, gostei muito do jeito de combate desse jogo, estilo. Nossa, olha a vista, cara. Eu não sou o teu inimigo. Isso continua sendo visto. Você matou os men back there. Eu matou eles para sobreviver. Eu acho que você também. Eu acho que você também tem um combatezinho. Você e eu estamos no mesmo lado. Espero que eu possa provar isso para você. O que está acontecendo lá? Caramba! E eles parecem estar aqui há muito tempo, vivendo em isolamento por décadas, talvez até décadas. Eu vejo elementos de sua roupa, pequenos adornos que não teria sido fora de lugar no Byzantino Empire. Poder eles possam ser descendentes dos Prophets? O que eles conhecem sobre a cidade perdida, ou a Mãe Divina? É claro que trinidade fará tudo para descobrir. Eu tenho medo de quem eles são, eles estão em perigo. Esperamos que o antigo Proverbo sobre o inimigo de meu inimigo permaneça verdade. A mina sumiu ali, cara. O profissional da flecha já vazou e deixou a Lara no vácuo. Deixa eu escolher um skill point aqui. Danos. Vamos nesse aqui, porque já vai atingir melhor com mais força e dano no oponente. Ah, só tem um skill point, achei que tinha mais. Mas enfim galera, muito obrigado aí por acompanharem o canal. Vou dar uma olhadinha aqui no... No que dá para olhar aqui, só para ver se eu não deixei nada para trás. Eu só quero agradecer a todos vocês aí, de coração. Muito obrigado por acompanharem o canal. E é isso. Até a próxima galera. Tchau. 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 Tchau.